Eu tenho saúde, vitalidade e muito apetite. É isso aí, Anemocol. Vai por mim. Faça como Valdique, tome Anemocol. A venda nas farmácias e drogarias. Vovô, vovô, olhe para o meu Deus para o senhor. Quem é, minha filha? Anemocol, vovô. Filha, eu estava precisando, minha filha. Feliz Natal, feliz Ano Novo, com muita saúde e com Anemocol. Amém.